Como é que é pessoal? E sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiras e bem-vindos a mais uma etapa desta volta a Portugal em bicicleta. Temos então a etapa número 9, ou a etapa número 8 na realidade. Viando do Castelo Felgueiras, a etapa acidentada com algumas contagens de montanha não muito íngremes, não muito difíceis. Acaba numa pequena subida esta etapa, portanto, os favoritos do dia são sempre os mesmos. Homens da Movistar, da W52 Futebol Clube do Porto. E da FAPL, portanto, vamos ver quem vai avalar melhor, se será um destes favoritos ou outro qualquer, ou até mesmo uns homens da fuga. E bem, esta etapa é um pouco diferente da realidade. Hoje vamos ter a subida à Serra do Ouroco, essa foi a etapa de ontem aqui no jogo, portanto, lá está. Como isto não são as mesmas, há um pouco de troca, mas não é assim grande diferença. Basicamente, a 2 vai ser identificada de ontem, mais ou menos, e lá está. Vamos ver que diferenças vão haver hoje aqui, acho que não vão haver tantas como na realidade na Serra do Ouroco. E lá está, é muito entusiasmo para ver o que vai acontecer. E bem, parece que temos então a fuga do dia, temos 9 ciclistas, não está mais uma vez o Camisola da Montanha, o que é de estranhar, pois temos aqui alguns pontos disponíveis, mas é assim, portanto, temos aqui Holyman e Goldstein da Israel Cycling Academy, temos Peters da Swift Carbon, temos também Hugo Nunes, temos ainda Osório, temos César Fonte, Antunes da Taffer, Kogut da Israel Cycling Academy, e portanto, 3 ciclistas de Israel e Salvador da Elia Antártico, portanto, aqui, alguns nomes repetidos das fugas, outros nem tantos, portanto, uma fuga aqui bastante interessante, mas claro que está, não creio que vá até ao fim. Neste momento tem pouco mais, ou quase 4 minutos, embora estão a perder agora tempo, portanto, vamos ver até quando esta fuga vai durar. E aqui temos a luta pela primeira contagem de montanha, temos na frente César Fonte, que vence, e temos Antunes e Hugo Nunes, logo a seguir no last night, estes equistas nem fazem moça na classificação, portanto, sinceramente, acho que não vale a pena estar aqui a ter atenção a estas contagens de montanha, pois não vão fazer diferença para a classificação, e vamos então assim, talvez, para o fim da etapa e para algum acontecimento mais importante. Aqui estamos, últimos a 6 km da etapa, César Fonte passou no alto e mais uma contagem, está agora na 6ª posição, mas lá está muito longe da primeira, quando o pelotão acaba de alcançar a fuga, portanto, 33 ciclistas na frente, não existe mais fuga, e, portanto, agora é a luta dos favoritos à etapa, com o qual está já aqui ao lar na frente pela Carra Rural, Johnny Brandão também, portanto, vamos ver quem vai avar melhor nesta última subida em Fialgueiras. E bem, a subida é só nos últimos quilómetros da etapa, ou até mesmo últimos metros, portanto, o pelotão continua todo compacto, com um grande ritmo, claro está, Sérgio Samiti agora na frente do pelotão com a W52, uma espécie de comboio, com Johnny Brandão, Amar Antunes, e tudo mais, também João Rodrigues, penso eu, lá está João Rodrigues a lançar Amar Antunes aqui na frente, quando começando a subir, este é praticamente o último quilómetro, João Rodrigues muito bem na frente, a colocar Amar Antunes numa excelente posição, e lá está, agora sai Aurelis ao lar na frente, temos o homem da FAPEL, Luís Mendonça, mas não consegue, Johnny Brandão agora à vida de trás, será que é o homem da W52 a vencer, ainda falta um pouco, continua na frente Brandão, mas será que aguenta até ao fim, não aguenta, temos Garcia de Mateus aqui do lado direito, e acho que vai ser para o Espanhol, vamos ver, e parece que sim, Vicente Garcia de Mateus a vencer a etapa à frente de Federico Figueiredo e Ellen Van Andert, portanto, Figueiredo mais um pódio, mais uma excelente etapa, e o Espanhol daqui da Feirense, com um grande resultado para a equipa, e um grande resultado também para o ciclisto em si, com uma vitória em etapa. E bem, claro que está, já se esperava que fosse um sprint a subir, nesta etapa com esta pequena subida, mas Vicente Garcia de Mateus aqui a mostrar boas qualidades, e uma boa ponta final a subir, e vence a etapa com, lá está com uma boa ponta final e com um bom sprint, literalmente, é assim que se diz, um ótimo sprint por parte do ciclista espanhol, está na 7ª posição a 3 minutos e 17, com Amar Antunes, claro que está ainda na liderança desta volta a Portugal. E bem, claro que está esta etapa hoje a não ter muito o que se contar, uma etapa não tinha muitas coisas, espero que na realidade com a Serra do Baru, que seja bastante mais interessante, e com mais espetáculo por parte dos ciclistas, portanto, estejam atentos à etapa de hoje, claro que está. Amanhã temos mais uma etapa difícil, penúltima etapa antes do contrarrojo, e infelizmente, não temos a etapa da Senhora da Graça, que vai ser a etapa da manhã na realidade, se bem que este mundinho de baixo, eu não tenho a certeza, eu nunca sei se esta é a Senhora da Graça ou não, se for, peço desculpa por estar a cometer o erro, mas eu acho que não é, não sei, mas lá está, esta etapa da manhã, última etapa para os homens da geral fazer alguma diferença antes do contrarrojo, e vai ser bastante interessante, claro que está, portanto, não se esqueça de deixar a que eu gosto e subscrever, para não perder esta reta final da volta a Portugal, faltam duas etapas, estamos quase lá, beijo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho